Um dos temas que mais prejudica a pecuária de corte gaúcha é o carrapato. E para tratar do controle dessa praga, mais de 50 produtores de bovinos de corte estiveram reunidos em Venâncio Aires. O encontro contou com palestras do pesquisador do Instituto de Pesquisa Veterinária Desidério Finamor, José Reck e do técnico da Emater, Carlos Alberto Vieira da Cunha. O dia de campo, sob controle de carrapato, é a cereja do bolo do nosso trabalho. Trabalho de assistência técnica e extensão rural, com esse mote, com esse objetivo de controlar o carrapato. Entrar no manejo das propriedades, os pecuadistas familiares, os movimentos de leite, as pequenas propriedades. Para tentar cortar o ciclo, esse parasita traz tanto prejuízo para a pecuária gaúcha. Com certeza, é o maior problema sanitário que a gente tem no Estado. Tanto o carrapato quanto a tristeza para a história, que é uma consequência da efetuação do carrapato. E esse dia de campo é a cereja do bolo desse trabalho. O objetivo do encontro foi incentivar a atividade no município. O dia de campo aconteceu na propriedade do produtor André Pereira de Oliveira, que é uma unidade de referência técnica em Venâncio Aires, acompanhada pela Emater. A gente começou a analisar o carrapato, uma intensidade muito grande de infestação. E aí que chegou, que nós chamei um veterinário também para acompanhar junto. E chegava um conclusão que eu estava trabalhando com um manejo um pouco errado, sobre o manejo do produto que se é aplicado para o controle do carrapato. E o que aconteceu? O produto era bom, o problema era o meu manejo que estava errado. E aí a gente tentou corrigir isso aí. Eu tentei aprender e aprendi um pouco como é a vida do carrapato, para a gente conseguir interferir na produção dele, para a gente ter o maior controle com produtos que tem no mercado hoje. E aí a gente buscou apoio de um teste aí de carrapaticida, para ver qual é o produto que estava funcionando, que ainda funcionava, né? Que nós conseguisse ter um controle maior. E pela surpresa nós tivemos, quase todos controlavam. O problema era o manejo. Mas, deu certo, conseguimos melhorar isso aí. Foi uma lição, né? A gente tem que saber manejar melhor. E aí